A paz do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um Devocional do Adorador. E hoje é o 15º dia. Puxa vida, hein? 15 dias de Devocional ineterruptos. Acho que é isso, acertei na palavra. Ineterruptos. Todos os dias. E nós vamos assim até o final. 365 dias, né? 15 dias, metade de um mês, duas semanas. Que coisa maravilhosa, né? Parabéns a você que até aqui acompanhou sem falhar. E você que falhou, não tem problema. Calma, né? O importante é que você tá tentando, tá fazendo, tá vindo. E é assim que a gente vai acostumando cada vez mais. E pra você que tá assistindo esse vídeo pela primeira vez, este é o Devocional do Adorador. Nós vamos fazer ele todo dia. É um Devocional por dia. E todos os Devocionais com uma chave forte sobre adoração. Depende do dia, depende do versículo, depende da história que nós estivermos. Vai ser algo assim poderoso, com uma revelação que você talvez nunca tenha escutado da forma que você vai escutar aqui. Então, tudo aquilo que nós falarmos aqui, em todos os Devocionais, não importa a história que nós estivermos. Nós vamos trazer essa conotação pra adoração, que é um estilo de vida. Então, se você quer também entrar nesse estilo de vida, de ser um verdadeiro adorador, que o pai procura, né? Você sabe. Então, venha conosco, participando dos Devocionais do Adorador. Roberto, mas eu comecei agora, como é que faz? Eu tô assistindo hoje, perdi os antigos, não dá tempo de eu voltar tudo. Não tem problema. Começa de agora. E vai nos acompanhando nos próximos dias. Quando completar os seus 365 dias, os outros dias 1, 2, até o 15 que você perdeu, você complementa e volta lá pros vídeos de 1 a 15, ok? Isso vai ser um ciclo. Agora nós estamos gravando praticamente ao vivo. Mas depois, futuramente, esses vídeos vão estar gravados e aí vai poder ajudar muitas e muitas pessoas a terem o seu Devocional do Adorador. É um por dia. Então, no dia que ela estiver do ano, ah, eu tô no quinquagésimo dia do ano. Então, ela vai lá no quinquagésimo Devocional do Adorador e continua. Ou ela pode ir desde o primeiro e acompanhar de acordo com o ciclo dela. O importante é fazer, é ter todos os dias esse momento, esse momento de comunhão com Deus. A verdade, o intuito é esse. Esses Devocionais vão ficar gravados aqui. As lições vão ficar gravadas. As chaves de adoração vão ficar gravadas. Pra que nós possamos relembrar e ouvir e ouvir outra vez. Mas o seu relacionamento com Deus, a sua Devocional com Deus, tem que ser todos os dias e todos os anos. Nunca, tá bom? Nós vamos preparar esse Devocional pra 365 dias. Quando acabar, ou volta e repete tudo de novo, ou você continua já sozinho do seu jeito, da sua maneira, porque aí você já pegou a experiência com Deus e aí você vai fazer do seu jeito. Então, tá explicado aí pra você que tá entrando agora. Tá bom? Então, vamos começar com o Devocional do Adorador. Nesse Devocional do Adorador, nós estamos aí no capítulo 17 de Gênesis. É Gênesis capítulo 17. Ainda estamos no livro de Gênesis. O livro de Gênesis é grande e possui muitos segredos dentro dele, principalmente sobre a adoração. Lógico, foi onde começou tudo, né? E nós vamos poder depurar, né? Isso. Então, por isso que nós ainda estamos em Gênesis. Para ser mais exato, falando de Abraão. Eita, Abraão. Que homem, né? Então, vamos lá. Abra a palavra de Deus comigo. Abra a tua Bíblia em Gênesis capítulo 17. Vamos ler os versículos 1 e 2. Tá bom? Diz assim a palavra do Senhor. Sendo, pois, Abraão da idade de noventa e nove anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e se perfeito. E porei a minha aliança entre mim e ti. E te multiplicarei grandissimamente. Vou repetir o versículo 2. E porei a minha aliança entre mim e ti. E te multiplicarei grandissimamente. É isso aí. Que coisa linda, né? A palavra de Deus aí, Abraão. Vamos lá. Deus aparece a Abraão. Com quantos anos? Noventa e nove anos. Já aqui nós já aprendemos algo muito importante. Para Deus, Deus não está preso em idade. Não importa quantos anos você tem. Se você quiser, Deus pode te usar. Deus pode descarregar sobre ti promessas. Você pode ser um verdadeiro adorador com a idade que você tiver. Ah, Alberto, mas eu sou muito novo. Ninguém me dá moral. Ei, Deus te quer. Deus olha para você. E Ele te observa. E Ele está te chamando. Vem. Vem para mim. Fica na minha presença. Você vai ver o que eu vou fazer contigo. Ah, Roberto, eu estou naquela idade onde eu preciso. Estou no meio. Estou precisando organizar a minha vida. Eu não tenho tempo para nada. Se eu não fizer agora, daqui para frente, eu já não consigo mais. Ei, então é por isso mesmo. Você tem que se apegar a Deus. Fica na presença de Deus. Eu seja um verdadeiro adorador, que é Ele que vai te enquadrar no eixo. Vai te colocar no eixo e vai te mostrar conforme for o que você precisa para ser uma pessoa bem sucedida na Terra e ser um verdadeiro adorador. Ah, Roberto, sabe o que acontece? Eu já passei da idade. Agora a igreja está moderna. Só os jovens. Agora tem essa onda dos milênios. Então, ninguém mais quer me ouvir. Eu não tenho forças mais. Eu não consigo mais fazer algo dinâmico. Olha a minha idade. Eu já passei dos enta, hexas, sectas. Eu já tenho aí 50, 60, 70 e 80 e 90. Olha, deixa eu falar uma coisa para você. Para Deus não tem nada disso. Deus encontra Abraão em primeiro lugar, ele tinha 75 anos. Tudo bem que naquela época a longevidade do homem era um pouquinho melhor, mas tinha 75 anos. Mas olha só, já estamos em Abraão com 99 anos e a promessa que Deus prometeu para Abraão ainda não tinha se cumprido. Ou seja, Isaac ainda não nasceu. Tudo bem, nasceu Ismael, porque aí é uma outra história, né? Onde Sara meio que, num momento de fraqueza dela, humano, muito entendível, né? Porque a esperança demorada enfraquece o coração. Ela quis ajudar Deus e aí entregou a sua concubina, a sua escrava, para que se deitasse com ela. E aí nasceu Ismael. E Ismael já está com 17 anos agora, quando Abraão tem 99. Ou seja, Abraão recebe de novo a promessa de Deus, mas com 99 anos ele ainda não tinha se cumprido essa promessa. E Deus aparece para Abraão de novo. E ele fala assim, Abraão, porque o nome dele ainda é Abraão, não mudou para Abraão ainda, calma. Ainda vai chegar nessa parte. A aliança de Deus é perfeita, ela muda tudo na vida do homem. Abraão, fique na... Eu sou o Senhor Deus Altíssimo. É assim que quando Deus chega, ele se apresenta. Deus chega chegando, gente. Quando Deus chega, é raios, trovões, relâmpagos, é tremor de terra. A sua voz é como o som de muitas águas. Então Deus chega chegando, né? E aí ele fala, esteja na minha presença, fique na minha presença e se perfeito. Aqui é onde eu quero dar uma explicadinha melhor só para você entender uma coisa. Quando Deus fala para Abraão, fique na minha presença e se perfeito. Deus não está querendo dizer para Abraão o seguinte, olha, fique na minha presença e que você seja perfeito. Eu quero você um homem perfeito. Eu quero você um homem santo. Eu quero você um homem sem erro, sem mácula. Senão você não serve para estar na minha presença. Não, não, não. Algumas pessoas falam essa parte de uma maneira equivocada. Preste atenção. Homem nenhum vai conseguir ser perfeito sem a ajuda de Deus, sem a presença de Deus. Homem nenhum vai conseguir ser santo sem estar na presença de Deus. Homem nenhum vai conseguir benefício nenhum sem buscar ir sem Deus. Então como é que Deus iria pedir primeiro para Abraão ser perfeito para depois ele entrar na presença dele? Como é que Deus vai pedir para um homem ser santo para depois vir entrar na presença dele? Não é assim que Deus age. Deus age, primeiro o homem tem que querer, tem que vir, tem que buscar. Quando o homem vem e busca e se entrega, aí sim Deus o molda. E Deus o transforma ao ponto que esse homem fique perfeito aos olhos de Deus. Que esse homem mude totalmente. Que esse homem seja um homem santo, seja uma mulher santa. Por quê? Porque está exalindo do próprio Deus. Nós não temos mérito nenhum. Não conseguimos nos santificar. Não conseguimos nos aperfeiçoar. Não, não, não. Isso tudo é de Deus. Agora, só pode haver essa conversão, só pode haver essa mudança, essa transformação, se o homem se entregar para Deus. Aí sim, o ato de se entregar para Deus é comigo e é com você. Essas devocionais é isso. Nós estamos nos entregando para Deus. Nós estamos entregando a nossa vida para Deus. Estamos entregando esse nosso tempo agora para Deus. Estamos buscando a Deus. Estamos falando com Deus. Estamos clamando a Deus. Estamos adorando a Deus. E aí, é Deus que vai nos corrigindo. É Deus que vai nos transformando cada vez mais a sua imagem e semelhança. É Deus que vai derramando o seu brilho sobre nós. E por isso que a gente se brilha e começa a aparecer como Deus. É Deus que vai nos aperfeiçoando a nós. E por isso, nós vamos ficando cada vez mais perfeitos. É Deus que vai nos santificando. E é por isso que é cada vez mais nós vamos ficando mais santos. Ou seja, vamos ficando um ser humano melhor, um homem melhor, um pai melhor, um marido melhor, uma esposa melhor, um filho melhor, um crente melhor, um ministro melhor, um ser humano melhor. Por quê? Estamos na presença de Deus. Então, quando Deus chama Abraão e fala, Abraão, está chegando a hora. Está quase na hora da promessa se cumprir. Fique na minha presença. E na minha presença, você vai ser perfeito. Entenderam aí como é que funciona? Não vem com essa de, ah, hoje eu estou tão mal. Deus não vai nem me ouvir. Porque às vezes nós caímos nessa besteira, nessa mentira que o diabo fala conosco. Ah, hoje eu estou tão triste, meu Deus, eu estou arrasado. Eu fiz algo que não devia. Eu respondi alguém, eu briguei com alguém, eu xinguei com alguém, eu dei mau testemunho. Eu fiz alguma coisa que eu tenho certeza que Deus agora não se agradou de mim. E aí? Vai fazer como Adão? Se esconder? Adão se escondeu, mas Deus foi lá e chamou Adão. A diferença é que Deus não perguntou a Adão o que ele fez. Ele perguntou, onde é que você está? Já falamos sobre isso. Então, quando você estiver se sentindo assim, fraco, humilhado, triste, envergonhado, Deus vai te ouvir. Venha para a presença dele. Venha para o seu momento de adoração. Não fuja disso, não corra disso, porque achando que Deus não vai te dizer, ah, eu não sou digno. Ah, eu estou com as mãos sujas. Ah, eu estou com o meu coração. Ei, ninguém é digno. Ninguém nessa terra é digno. Mas quando nós entramos na presença de Deus, o Senhor nos justifica. É Ele que nos justifica, é Ele que nos torna digno. Mas para isso, precisamos entrar em sua presença. Quando Deus fala para Abraão, esteja em minha presença, em outras palavras, Deus está falando assim para Abraão, seja um verdadeiro adorador. Porque só um verdadeiro adorador pode entrar na presença de Deus. Grava isso. Só um verdadeiro adorador pode entrar na presença de Deus. Não tem outro jeito. Não tem. Não tem. E quando Deus chama Abraão, era isso. E aí sim, Deus fala, aí você vai ser perfeito. E outra, eu vou pôr a minha aliança entre mim e ti. Olha Deus de novo fazendo a aliança entre mim e ti. E a sua geração será grandíssima. Será muito grande. Será uau. Você não tem noção de como será multiplicada na terra os teus filhos, a tua geração, a tua descendência, Abraão. Era tudo que Abraão queria. Deus estabelece ali uma aliança. Tanto que se você ler todo o capítulo, aí você vai vendo Deus. Deus primeiro coloca Abraão no sono profundo. E aí começa a falar, começa a falar, começa a falar. E é cada uma promessa atrás da outra. E começa a dizer como é que vai ser. Abraão, agora você está pronto, está preparado, calma, está chegando. E tem um momento que Abraão fala assim, mas Deus, eu com 99 anos, a minha esposa Sara já não aguenta mais também. Como é que eu vou dar um filho a ela? Já temos Ismael aí. Por que você não abençoa Ismael? E Deus fala assim, Abraão, eu gosto de Ismael, eu estou abençoando Ismael, eu estou ouvindo o clamor de Ismael, eu vou abençoá-lo, ele vai gerar 12 tribos e 12 nações e tal, e tal, e tal. Mas não é sobre ele que vai a minha aliança. A minha aliança vai sobre o seu filho. E quando nascer o seu filho, ele vai se chamar Isaac. E sobre ele eu farei a minha aliança. Então Abraão ali, se levanta daquele sono profundo, acredita, recebe todas aquelas bênçãos ali, e continua acreditando em Deus, confiando em Deus, sendo um verdadeiro adorador. Que coisa linda, hein? Que versículo lindo. Olha Deus aí, mais uma vez, renovando essa aliança, né? Você entendeu aí? Então medite agora no capítulo inteiro, que é lindo. Você vai ver que coisas espetaculares que tem nesse capítulo. E amanhã nós voltamos aqui para falar mais um pouquinho sobre isso daí. Tá bom? Vou fazer oração agora pela sua vida. Pai, em nome de Jesus, eu coloco agora a vida do meu irmão e da minha irmã nas Tuas mãos. Senhor, protege, guarda. Nós queremos estar protegidos debaixo das Tuas asas, Pai. Em nome de Jesus, nos abençoe. Abençoe a minha vida. Nesse verdadeiro, nesse seminário, nessa devocional, na verdade, né? Do adorador que estamos fazendo. Me dê forças e que eu possa aqui não falar de mim, mas eu quero ser a Sua boca. E agora, Pai, neste um lugar para dois, fala o meu coração, fala o coração de cada um que está ouvindo aqui. E eu te peço, Senhor, que nós possamos estar cada vez mais na Tua presença. Porque é na Tua presença que nós temos forças, na Tua presença que nós somos renovados, é na Tua presença que nós somos achados por Ti como verdadeiro adorador. Em nome de Jesus, eu te peço e te agradeço. Amém. A aliança de Deus seja feita comigo e com você. Ou melhor, refeita comigo e com você. Vá para o teu lugar para dois agora, você e Deus. E até amanhã, com mais um Devocional do Adorador. Deus abençoe. Tchau. Tchau. Tchau.